Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo dia 5 de outubro de 2020. Estamos trabalhando com criptografia e certificação digital com foco na ferramenta OpenSSL, que inclusive vamos utilizar agora para ver como funciona o algoritmo RSA para realizar troca de chaves simétricas. Então vamos fazer esta parte prática. No vídeo anterior a gente viu como funciona o algoritmo RSA, agora vamos neste vídeo aqui fazer a comunicação da Alice e Bob, a máquina Div não está carregada, está aqui a máquina da Alice e Bob. Para isso eu vou fazer um desenho aqui, na medida que a gente for resolvendo aqui o laboratório, a gente vai desenhando. A ideia básica é a gente mandar uma mensagem confidencial de Alice para Bob, porém Alice e Bob não se encontraram previamente ali fisicamente para combinar uma chave simétrica, como era o caso dos vídeos anteriores, em que eles podiam usar uma senha, tipo abacaxi, abacate, laranja, então eram senhas que eles podiam utilizar para trocar mensagens. Mas agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer com que Bob forneça uma chave pública para Alice e Alice utilize a chave pública de Bob para cifrar a chave simétrica, por isso troca de chaves, certo? Então vamos lá. Primeiro eu vou desenhar aqui, vamos imaginar o seguinte cenário, então, como eu descrevi, só que aqui nós vamos colocar os arquivos, então aqui nós temos Alice e aqui nós temos Bob. Então Alice vai escrever uma mensagem para Bob, então vamos colocar aqui a mensagem .txt, essa mensagem é confidencial, ela não pode sair da máquina, ok? Vamos fazer essa mensagem já na máquina de Alice. Então aqui, nano, mensagem .txt. Digamos que é um documento muito secreto aí, que Alice quer enviar para Bob e não é para a Ivi descobrir. Então aqui está a mensagem .txt. O que ela pode fazer com essa mensagem? Ela pode cifrar essa mensagem com o algoritmo de criptografia simétrica comum, por exemplo, o AIS. Então OpenSSL, Encrypt, AIS, 128CBC. Não vamos colocar o salt aqui, vamos colocar como arquivo de entrada, mensagem .txt, menos alt, mensagem .ais. Vou colocar o menos p aqui para a gente ter acesso à chave privada, perdão, chave simétrica. Fazer gerar uma senha qualquer. Beleza, eu tenho aqui a chave simétrica e temos um vetor de inicialização. Esse vetor de inicialização é opcional, e se ela quisesse, ela poderia enviar essa informação em texto puro para a Bob saber o vetor de inicialização, já teria a chave, a chave normal ali, 128 bits, já teria a força de criptografia de acordo com o tamanho da chave. Mas, caso ela queira, caso eles queiram nessa comunicação, também combinar o vetor de inicialização de maneira cifrada, eles também poderiam. O que eu vou fazer, que esse é o caso, é isso que eu vou fazer. Só vou guardar essa chave aqui. Vamos colocar ela aqui para a gente ter acesso depois para comparar com a chave do Bob. Ok. Então, eu já tenho aqui o arquivo mensagem.ais. Essa mensagem, o Bob pode até receber essa mensagem, mas ele não consegue decifrar, porque ele não tem essa chave simétrica. E ainda mais, se a Alice quiser encaminhar essa chave simétrica por texto puro na rede, ela corre o grande risco de comprometer toda a comunicação e ainda ter a mensagem dela decifrada por IV. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer com que Bob forneça uma chave pública para a Alice mandar para a Bob a chave simétrica. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos continuar nosso desenho aqui. Então, aqui nós aplicamos uma chave e um vetor de inicialização confidencial em que nós temos aqui, como resultado, uma mensagem .des opa, .des, não, perdão .aes que não é ela é cifrada, então ela não é mais confidencial aqui porque ela pode ser passada pela rede para a Bob certo? Então, aqui o Bob pode receber a mensagem .aes Bob não pode fazer nada com a mensagem porque ele não consegue decifrar. Já que nós fizemos esse passo aqui, vamos receber aqui com o Bob e Alice vai enviar mensagem .aes Aqui está, Bob recebeu a mensagem, ok? Como decifrar a mensagem? Então, o Bob vai fazer o seguinte. Ele vai gerar uma chave privada RSA para depois extrair uma chave pública e fornecer para Alice. Então, o OpenSSL Gen RSA Agora nós temos os comandinhos de RSA Posso usar o "-h", aqui, para receber uma ajuda Então, o OpenSSL, gen RSA, "-alt", BobPriv, vamos colocar aqui, chave privada e bob, .pm Tamanho de 2048 bits Aí nós temos uma chave de tamanho grande e difícil de quebrar Difícil de reverter ali para uma chave privada Se eu verificar aqui o OpenSSL RSA, "-in", BobPriv, "-test", "-noout", Nós vamos ter aqui todos os detalhes Todos os números aqui usados para calcular a chave privada Temos um módulo aqui que é o valor de N Que é a multiplicação dos dois primos É o primo 1, primo 2, que é o P e Q Conforme o vídeo anterior Aqui nós temos o D e o E O D é o, perdão O D é o public, está certo? O E é o public, que é o encrypt Então, esse aqui é o public, que é o E E o D é o private, é o exponente Exponente 1 e 2 que tem aqui embaixo Também são auxiliares ali para, e o coeficiente, auxiliares ali para calcular a chave privada O que é interessante aqui, que vai ser passado para a chave pública Será o módulo, e o exponente público aqui Então, o exponente público vai ser repassado também Então, vamos extrair essa chave pública Só por curiosidade, antes vamos ver aqui como ficou a chave privada e Bob Vejo que ela está no formato PEM com base 64 Muito bem Para extrair a chave pública da chave privada Vejo que essa informação está inteira na chave privada Então, eu coloco o OpenSSL, RSA como arquivo da entrada BobPriv.pm Menos alt Menos pub alt Pub alt e menos alt BobPub.pm Então, agora eu tenho um arquivo Se eu verificar aqui, eu tenho um arquivo que é a chave pública do Bob Se eu verificar esse arquivo, vocês vão ver que ele é um Um arquivo em base 64 Posso verificar essa informação também, é só fazer aqui o OpenSSL RSA menos in BobPub.pm Menos pub in Para dizer qual é o arquivo da entrada Posso colocar menos text para ele apresentar para mim Menos no alt eu não coloquei e vejo que aparece a chave logo depois E aqui nós temos o módulo, que é o valor de n Como a gente viu no vídeo anterior E aqui temos o expoente, que é o valor de e Como você pode encriptar Agora sim, agora Bob Ele tem dois arquivos aqui Vamos desenhar aqui Então ele tem agora Ele tem o bob Priv.p Priv.p Que é uma chave privada E aqui temos o bob Pub, que é uma chave pública P.E. Obviamente a chave privada é secreta Não pode sair de jeito nenhum da máquina Senão quebra todo o esquema de segurança que a gente fez aqui O bob vai mandar o arquivo dele para cá Ele vai mandar a chave pública dele para Alice poder trabalhar Agora que Alice recebeu a chave pública do bob Ela pode cifrar a chave simétrica Então vamos fazer aqui Alice vai receber E bob vai enviar Pub aqui, muito cuidado Para não mandar a chave privada Senão tem que refazer tudo de novo Agora sim, agora Alice tem uma cópia da chave pública do bob Ela pode simplesmente encriptar a chave simétrica Com o vetor inicialização Pode ser armazenada em formato ASCII Ou também pode ser feito em binário Eu vou fazer no formato ASCII aqui Só para a gente compreender Eu vou colocar aqui essa informação Vou colocar essa informação aqui em um arquivo Vamos criar aqui um simétrica.txt Formato ASCII mesmo Só para a gente ver O ideal certo é enviar por binário O importante é que esse ASCII aqui não ultrapasse o tamanho da chave Então por exemplo, aqui o tamanho Da chave simétrica em ASCII 74 bytes 1024 bits Se eu pegar 1024 bits aqui Só para não calcular rapidamente Se eu dividir por 8 Tem bytes São 128 Não ultrapassando aqui 128 bytes Eu posso colocar essa informação Do tamanho que eu quiser Até 128 Que é o tamanho da chave 2048 bits Então 74 bytes aqui não extrapola Então dá para mandar em modo texto mesmo Que vai aparecer para bob na outra ponta Então vamos até escrever aqui Que nós temos uma chave simétrica armazenada aqui Essa informação aqui não pode Ninguém pode ter acesso Somente ali se pode enviar uma cópia para bob Então vamos lá OpenSSL Agora eu posso encriptar Então OpenSSL é RSA útil Se eu não lembro dos comandes Eu coloco menos H E agora eu começo a encriptar Então é menos Encrypt Menos PubIn Tem que dizer que é um arquivo público Menos Inkey Agora eu coloco a chave pública de bob Coloco menos Alt E o nome do arquivo de saída Menos In O arquivo de entrada Que é o simétrica.txt Menos Alt Simétrica Criptografado com RSA Agora ficou bacana aqui Dá para a gente compreender melhor Nós teremos aqui um arquivo Simétrica RSA 256 bytes Ah, perdão Eu fiz o cálculo errado lá 256 bytes é o tamanho da minha chave simétrica Não 1024 Então eu posso fazer Eu poderia utilizar até 256 bytes Vejo que 256 bytes São 2048 bits Que é o tamanho da chave simétrica É o máximo Que eu posso utilizar Obviamente como eu mandei preencher apenas 74 bytes O restante ali é apenas Preenchimento do próprio algoritmo OpenSSL que está sendo utilizado Então nós temos aqui o nosso desenho Agora nós temos Um arquivo Simétrica.rsa Essa informação agora eu posso encaminhar aqui para Bob E a IV não vai conseguir capturar essa informação Essa informação ela já é um arquivo cifrado Então está aqui a mensagem simétrica Vou ajeitar aqui .rsa Vamos passar então para Bob essa mensagem Então Bob vai receber E Alice vai enviar Simétrica.rsa Cuidado agora se eu mandar simétrica.txt Comprometeu toda a segurança Está aqui a simétrica.rsa Agora basta Bob decifrar essa simétrica Então ele vai usar OpenSSL RSA útil Menos H Se eu não lembro do comando Então OpenSSL RSA útil Menos decrypt Agora é fácil Menos em que A chave privada do Bob Com a chave privada eu decifro O que foi criptografado com a chave pública O arquivo de entrada Simétrica.rsa E menos alt Simétrica.txt Se eu desse um enter sem um menos alt ali Já apareceria na tela O alt.txt Vejo que agora a informação da chave simétrica está aqui Então o Bob já recebeu essa informação E agora ele tem uma cópia aqui Da chave simétrica.txt Essa informação aqui ninguém tem acesso Só ali se Bob Conhecem aqui essa informação de simétrica RSA Então o que nós fizemos foi Cifrar com essa chave Enviamos para lá Agora nós ciframos Com esta chave Agora o Bob Fez o passo contrário Ele decifrou aqui Ele usou A chave pública dele para decifrar E agora ele pode usar a simétrica Para decifrar a mensagem Agora esse procedimento a gente conhece Ele é bem simples de fazer Eu venho aqui no Com a máquina do Bob E faço o seguinte Perdão OpenSSL Enki Menos AS 128CBC Menos Menos K Coloco a chave simétrica 128 bits Menos IV Vetor de inicialização Menos In Mensagem.txt Mensagem.aes Menos Alt Mensagem.txt A hora que eu verificar o arquivo Mensagem.txt Opa Tem alguma informação faltando Opa Menos K Menos IV Menos Alt Mensagem.txt AES 128CBC Será que foi essa mesma cifra que eu usei Menos No Salt Vamos ver se aparece agora Mensagem.txt Só verificar aqui qual foi o comando que eu fiz para cifrar AES 128CBC Obviamente eu estou cifrando de novo Perdão Aqui foi Eu passei batido Mas eu esqueci apenas do menos D Porque é para cifrar Porque é para cifrar óbvio OpenSSL Encrypt-D Uma coisa importante também que eu poderia colocar ali É que eu não estaria usando o Salt E o AES 128 Seria CBC O algoritmo poderia incluir essa informação Até na hora de cifrar Na hora de cifrar com o RSA Agora Encerramos o vídeo aí Olha só Mensagem.txt Só para encerrar aqui Então agora nós temos Nós temos aqui o mensagem AES Com a chave simétrica Então agora nós aplicamos esses dois aqui E como resultado nós temos Mensagem Decifrada .txt É uma mensagem ainda secreta E a IV não conseguiu capturar Bom Fora Fora esse problema que eu tive no finalzinho do vídeo Acho que ficou bem explicado Acredito Obrigado pessoal pela atenção Aí até nos próximos vídeos A gente prossegue com mais testes com o RSA Então Nesse vídeo aqui nós encerramos essa parte apenas Obrigado pela atenção Até lá